tu que dieta que tu faz faz alguma dieta dieta do que tipo qual que é só aqui que você come comida não tem essa né dessa mano hein mas tipo qual foi o melhor país que vocês foram vocês falam pô esse país aqui eu até moro aqui se quiser ah pra morar a gente cogitou uma vez morar no méxico lá é top a cerveja de lá é boa né Poxa nossa aqui que pontuação né e o preço é justo né Corona essas coisas aí é baratinho né é aí o México é o país que mais parece com o Brasil também tem uns países que são muito bacana assim que fala da hora poderia ter nascido aqui mas aí se fala mas agora me adaptar uma cultura diferente o idioma que eu não entendo nada não dá né a gente também não conhece a Europa não foi nenhum país da Europa não tudo que é assim tudo que é muito caro a gente não foi a Londres não é tão caro ir lá é nossa aí eu acho que o a moeda deles também vale muito vale mais 10 reais é que é Libra é a tem essa maldita eles não são da União Europeia mas não é que ele é são maior ainda o Reino Unido é desgraçado é aí a gente tipo não foi para esse lugar cara não pode ser que de repente a gente chegar em Portugal e a gente pode falar pô daria para morar em Portugal porque fala português mas um país que é um bom custo-benefício assim a pessoa que tá vendo falou assim ou da hora o canal deles da hora vida deles eu quero fazer uma viagem para um lugar que vocês foram não gastaram tanto e curtiram falar aqui vale a pena para viajar é a América do Sul América América Latina América Central um pouco caro ali mas é no geral é Uruguai é caro mas aí Bolívia barato Peru é barato Equador mais ou menos Argentina depende da época Colômbia mais barato não você sai daqui tipo vai para Bolívia é um choque cultural absurdo é lindo aí você quer se sentir mais na Europa vamos dizer assim você vai para Argentina você vai passar frio na Argentina você vai para o Chile que tem parques nacionais fantástico aí que nem lá na Bolívia um lugar da hora assim a pessoa viu falou que aí lá que vocês falam por aqui é da hora de dar quase tudo na Bolívia da hora assim pela cultura né mas lá tem o Salar do UNI que você já viu foto é um desertão de sal assim só que vem até espelho né quando chove acho que tem uma época do ano que chove fica um espelhão assim porque não tem vento não tem nada tem Potosí também Potosí que tem as minas lá que dá para você visitar lá lá tem bastante negócio de mineração né é ela que o Elon Musk arrumou problema né foi a gente não sabia que a Tesla usa a bateria de lítio né E aí o lítio veio quase todo de lá tipo assim que tem que descobriram ele pegou aí tipo assim falam que ele ajudou a financiar um golpe lá e tal não só ele como a a galera toda dessa da mineração né porque queria liberação para poder melhorar e a gente eu acho que aqui não tem tanta tanto bloqueio de você ser um ser humano livre né porque você pega uns tipo uns pais aí que meu Deus do céu velho qual país se chocar eu falo como que esse povo vira assim que desgraça melhor morrer do que a pior hora